Oi pessoal, meu nome é Lilian, professora de Biologia e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos anfíbios, que é mais uma das classes dos cordados. Como que é a pele dos anfíbios, primeiramente? Antes de falar da pele, vou falar aqui do nome do grupo, para ficar mais fácil de entender. Então, o nome anfíbios, anf significa duas e bios significa vidas. Então, duas vidas, é um grupo que possui duas vidas. Como assim duas vidas? Eles possuem uma fase larval que vive na água e uma fase adulta que vive no meio terrestre úmido. Então, duas vidas aqui a que se refere, não é duas vidas ao pé da letra, mas dois modos de vida, um terrestre e um aquático. Para isso, gente, a pele deles é muito fina e úmida. Eles precisam continuar vivendo no meio terrestre úmido para manter essa pele úmida. Por quê? Porque as trocas gasosas, a respiração deles, na fase adulta, ela é feita principalmente pela pele e também por pulmões. Na fase larval, como é uma larva aquática, todos os animais que são aquáticos respiram por brânquias. Então, a pele tem que ser bem fininha. Por quê? Porque os vasos sanguíneos estão ali abaixo da superfície da pele. E a troca gasosa se dá diretamente pela pele. Por que ela tem que estar úmida? Porque o oxigênio não consegue atravessar uma pele seca. Ele precisa estar diluído em um líquido. Nesse caso, é o líquido da umidade do ambiente mais o líquido produzido pelas glândulas de muco. Então, um sapo, por exemplo, que é um anfíbio, ele tem sempre a pele bem melequenta, bem molhada. A digestão. Como que é a digestão? Então, eles têm um sistema digestório que se inicia na boca e termina numa cloaca. Relembrando o que é uma cloaca. Uma cloaca é um orifício por onde vão sair as fezes, as excretas nitrogenadas e também o orifício utilizado para a reprodução. Então, a digestão. Um aspecto importante, a língua desses animais. É uma língua grande, pegajosa, para capturar insetos. O intestino desses animais é o estômago. Tem várias enzimas especiais a fim de digerir, por exemplo, a casca de um inseto. A circulação. Como que é? O coração. Ele tem duas... Opa, desculpa. Três cavidades. Dois átrios. E um ventrículo. E a circulação desses animais, ela é incompleta. O que significa isso? Incompleta. Que dentro do coração passa sangue venoso e sangue arterial e eles se misturam. Então, a oxigenação dos tecidos do corpo desse animal, ela acaba sendo um pouquinho prejudicada devido a essa mistura de sangues. Por isso que a circulação é chamada de incompleta. A excreção. Os anfíbios, eles têm rins e alguns excretam amônia, que é aquele composto nitrogenado que precisa de muita água para ser jogado para fora. E alguns excretam ureia, que é o mesmo que nós seres humanos excretamos. Então, também precisa de uma quantidade de água, mas não tanto quanto a amônia. Sistema nervoso e sentidos. Eles têm um sistema nervoso central, com o encéfalo, o cerebelo, e o sistema nervoso periférico, que são os nervos. Órgãos dos sentidos. Eles têm muito aguçado a visão e o olfato. E também a audição. A audição, a gente vai ver mais para frente, que ela é muito importante, principalmente para a fase reprodutiva. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os anfíbios. Espero que tenha ficado claro. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho